Olha, eu acho que o presidente Lula está vivendo o momento mais difícil dos três governos dele até agora. Ele abriu várias frentes de... O Lula vivendo o momento mais difícil da vida dele até agora. Temos mais. Por exemplo, olha Michele Bolsonaro destruindo o Lula. Desde quando me acusaram, algumas pessoas aqui presentes viram que eu fiz uma sentença, uma sequência imensa de histórias explicando aonde estavam os móveis. A Michele, ela explica aonde estavam todos os móveis. E a família Bolsonaro decide processar o desgoverno Lula. Olha essa matéria aqui que saiu agora. Olha isso aqui. Casal Bolsonaro processa Lula. Pede indenização e retratação sobre móveis do Alvorada. Pessoal, meu nome é Fábio. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a família Bolsonaro processando Lula, a grande mentira dos móveis e etc. Vamos falar sobre o governo Lula derretendo, a vergonha da manifestação do PT no dia de ontem, e mais uma coisa que você vai ficar assim, cara, desacreditado. Desacreditado. Mas eu vou mostrar para você agora. Então inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos chegar ao maior número de pessoas possível. Mas olha isso aqui e vê se isso aqui não dá tanta raiva em você. Olha isso aqui, cara. Preste atenção no que eu vou mostrar para você agora. Vamos lá. E aí, professora, diz que tanto os móveis estão lá, como ela se submete inclusive a uma CPI. E lembra aí que a roupa de cama, roupa de banho, era comprada por ela, não era nada da União não, viu? Olha, eu trabalhei 30 anos na Universidade Pública e desafio essa senhora a provar o que ela disse. Eu trabalhei e fui chefe várias vezes, releito várias vezes, por incrível que pareça. Então, ela está falando uma inverdade. Sabe por quê? Quando você tem um patrimônio da União, há uma espécie de placa que coloca o número daquele bem e é registrado aquele bem sobre a responsabilidade de quem aquele bem está. E na hora que você sai, por exemplo, quando eu me aposentei, eu tive de todos os bens sob minha responsabilidade, dizer o que eu estava devolvendo e os outros que ficaram, porque eu fui chefe de apartamento há muito tempo. Então, eu tinha de falar, está com o Paulo, com o Pedro, com o José. Portanto, ela mente. Foram 81 móveis, e não é móveis das lojas... Espera aí, ela mente. Então, você, Marquinho, Marquinho, jornalistazinho, você diz que a Michele Bolsonaro mente. Vai pedir desculpa? Porque olha só esses aqui. Olha os seus companheiros da grande mídia. Olha isso aqui. Lula tem que pedir desculpa ao Bolsonaro. Ponto. Ele fez uma acusação muito grave. Essa acusação não é confirmada. Depois de muito tempo, se descobre que está tudo no governo. A emenda piora o soneto desse sumiço de móveis. Não havia outra coisa a fazer aqui, Fabiola, se não um bom e honesto pedido de desculpas. Ao casal. Devia pedir desculpas ao Bolsonaro e à Michele. Porque, na prática, foi isso que acusaram o Bolsonaro de encostar o caminhão de mudanças no Alvorada e roubar 261 móveis. Não tem muito o que analisar, né? Em primeiro lugar, tem que pedir desculpas, dizer que estávamos enganados, estava lá. Olha, se você acusou alguém de algo grave, não tenha medo de pedir desculpa. Não tem problema. Pede desculpa. O desejo, o próprio desejo. Mas não, utilizaram o pretenso sumiço de imóveis como desculpa para a aquisição de novo mobiliário. Então, tudo errado. Então, tinham que fazer um pedido de desculpa. Não querem se desculpar com o casal anterior? Peçam desculpas ao país. Certamente, pessoal, eles estão pedindo desculpa à Michele Bolsonaro e ao Bolsonaro. Eles estão dizendo que o Lula deveria pedir desculpa. Mas eles também deveriam pedir desculpa. O casal Bolsonaro não era para processar somente o Lula. Mas tinha que processar todos esses. Porque o que eles estão fazendo agora, como nós já mostramos a você, é como esse jornalistazinho da CNN. Quer dizer, o Marquinho, ele está dizendo o quê? Que a Michele mentiu. Que o Lula está falando a verdade e mentiu. A Globo fez uma reportagem. Fez o Fantástico. Fizeram vídeos e tudo. Quer dizer, aí quando eles veem que a mentira veio a público, a grande mídia quer sair. Não, não, não. Nós fomos enganados. Não, vocês não foram enganados. Vocês ajudaram a propagar a mentira. Vocês colaboraram com essa calúnia, essa difamação. Vocês colaboraram com tudo isso. Aqui está o exemplo de um que ele chama Michele Bolsonaro de mentirosa. Michele Bolsonaro de mentirosa. E ele vai dando exemplos do porquê que ela mentiu e o porquê que o Lula falou a verdade. É inacreditável. Vamos terminar. Você acha que ele, no mínimo, deveria pedir desculpa? O que você acha que deveria ser a ação desse Marco Antônio aí? Vamos dar saudade, lembrada. Não, são móveis de Niemeyer. Que acho que ela nem sabe quem é. São móveis caríssimos. São 81 móveis. E que foi? Veja Uribe e Colombo. Para o depositário fiel da União. Sabe quem é o depositário fiel da União? Nelson Piquet. Isso é fantástico. É Brasil. É Brasil o Bolsonaro. O Nelson Piquet... É Brasil. É Brasil que nós temos jornalistas desqualificados, mentirosos, vagabundos como você. É Brasil. Porque se nós tivéssemos um país sério, você não seria um jornalista. Não seria. Somente em lugares como o Brasil se tem jornalistas como você. Uma pessoa que vai lutando para denegrir na imagem de uma pessoa mentiroso. Quer dizer, o cara mente tentando destruir a imagem de uma mulher. É inacreditável. Inacreditável. Porque olha aqui a Michele Bolsonaro agora falando sobre isso. Vamos olhar a nossa querida primeira dama que não mentiu. Que sempre falou a verdade. Mentiroso é você, jornalistazinho. Vamos lá. Ah, agora encontraram os móveis desaparecidos. Não se encontra o que não se perdeu. Desde quando me acusaram, algumas pessoas aqui presentes, viram que eu fiz uma sentença, uma sequência imensa de stories explicando aonde estavam os móveis. Exato. Dei até o número do depósito. Tenho tudo, minha gente. Tenho todas as fotos, tenho todos os documentos. Eles são tão mentirosos e não ficam nem vermelhos. Existe uma pessoa responsável no setor de patria. Pessoal, é como nós mesmos falamos, né? A Michele Bolsonaro, na hora que a Janja e o Lula mentiram, difamaram o casal Bolsonaro, naquela mesmo momento, a Michele Bolsonaro falou, ela fez os stories mostrando todos os passos. Aonde estavam os móveis tudo direitinho. Só que a narrativa criada pelo Lula e pela grande mídia, que nunca tentaram procurar nada, mas simplesmente atacaram a Michele. Vamos lá. Existe um CPF responsável. Vocês acham que se tivesse sumido 261 móveis, essa pessoa que tem o seu nome ali, o seu CPF, responsável por esses móveis, não estaria enlouquecido atrás desses objetos? Exato. Álibi. Álibi para poder fazer compras, álibi para poder gastar o dinheiro do contribuinte com irresponsabilidade. Porque, na verdade, são capitalistas travestidos de socialistas. Exatamente. Álibi. Eles queriam, né, fazer o pagamento para a Janja. A Janja queria seus móveis de luxo. Então, eles encontraram uma maneira. Mentir. Mente. Porque você pode falar assim, mas, Fábio, eles não sabiam. Eles erraram. Não, não. Eles poderiam até usar a desculpa que não sabiam. Mas, em maio, todo mundo já sabia que tudo estava ali. Então, eles guardaram, esconderam, até que um jornalista descobriu que, em maio, eles já sabiam que todos os móveis estavam ali e Michele Bolsonaro não tinham roubado nada. Então, eles sabiam. Então, era uma mentira, é um trabalho premeditado, aonde o Lula queria comprar os móveis novos para a Janja para o pagamento, né? Aquela vizinha está índima, etc e tal, requer pagamento. Então, ele queria fazer o pagamento, sair do mundo todo gastando dinheiro com ela e outros pagamentos e até todos os móveis. Basicamente isso. Então, mentiram, 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 mentiram e aqui está a Michele conformando. Então, esse jornalistazinho aí também deveria pedir perdão. Agora, vamos aqui, interessante, porque nós sabemos que ontem foi uma catástrofe a manifestação petista, né? E vamos falar um pouco sobre isso. Mas, antes disso, olha esse vídeo aqui e vê se você consegue entender. Olha essa pesquisa e olha o que os esquerdistas estão dizendo. E, Coutinho? Olha, eu acho que o presidente Lula está vivendo o momento mais difícil dos três governos dele até agora. Ele abriu várias frentes de combate aí ao mesmo tempo, né? E essa pesquisa data-folha é um retrato também das pesquisas anteriores. Confirma todas as pesquisas que saíram nos últimos dias. o que eu acho mais grave aí é que o Lula está oscilando para baixo em faixas onde ele era mais forte, né? Entre mulheres, entre negros, porque entre evangélicos ele sempre teve uma avaliação pior, né? Mas agora piorou mais ainda pelas declarações que ele deu sobre Israel. Pessoal, a grande verdade aqui, pessoal, que nós temos que focar é o seguinte, essa desgraça toda que o Lula está passando, essas matérias, essas pesquisas, eu sei que muitos de vocês não acreditam em pesquisa. Eu acredito em pesquisa, você tem que olhar para as pesquisas do jeito certo e você tem que entender que existem as pesquisas internas. Então, se há pesquisas mostram que o governo Lula está derretendo, ele também tem pesquisas internas que ele faz e vê se realmente ele está derretendo. O presidente Bolsonaro tem pesquisas internas que mostram realmente como é que estão essas coisas. Então, o Lula, ainda que ele tente dizer que ele não está preocupado, que isso é só pesquisa, pesquisa é besteira, como ele bem falou, Lula está preocupadíssimo, Lula está mal, ele está derretendo e está derretendo cada vez mais. Olha o que eu falo para você, nós iremos virar esse jogo, nós iremos rir por último e vamos rir melhor, quem rir por último rir melhor. Continua. Jogou os evangélicos o que faltava no colo do Bolsonaro, o fato concreto é esse, sem entrar no merda. Parabéns os evangélicos que estão realmente apoiando o Bolsonaro e muitos que ainda não estavam apoiando o Bolsonaro depois de ver que o Lula se tornou, o Lula se tornou um antissemita e ele atacou a Israel, então, muitos desses agora abandonaram o Lula e ficaram firme e forte com o Bolsonaro. Então, você vê que realmente os evangélicos estão um número muito alto que fora Lula. Vamos lá. Ações dele, a guerra em Gaza e tal. O fato concreto é esse, a consequência é que os evangélicos fecharam ainda mais que o Bolsonaro e estão dando uma avaliação ruim e péssimo para o Lula. Isso já era esperado. O que eu esperava da reunião ministerial de segunda-feira é que o governo avaliasse esses números porque a maioria do pessoal no governo leva a sério quando sai pesquisa. Só pode até dizer que não, que não liga para isso, mas todo mundo leva a sério, todo mundo procura encontrar formas de melhorar, de resolver problemas. E isso não aconteceu na reunião de segunda-feira, com exceção da ministra da Saúde, a Nisa Trindade, que foi muito cobrada e teve que trocar diretores. Eu não vi nada de novo que tenha saído dessa reunião que possa mudar esse cenário. Ao contrário, tudo que está na pauta e vem mais pauta de costumes pela frente, muita briga com o Congresso e o que é pior, o que eu sinto é que há um clima generalizado e mal-estar, que não é só por causa do preço dos alimentos, da inflação, não é isso. Eu acho que houve um momento de entusiasmo e de muita esperança no ano passado com a vitória do Lula e com os primeiros meses de governo, com a volta de políticas sociais, mas isso foi aos poucos se esvaziando, o povo já está acostumado com os problemas. Cara, porque eu falei para vocês, o jogo virou, o Lula era o entusiasmo, o vencedor para o Lula de 2024, que ele está sobrevivendo, lutando para sobreviver para que ele não caia, exatamente o que esse rapaz está falando, o negócio está feio para o Lula. E falta alguma coisa nova. Falta algo novo. Não há uma marca ainda, não há nada que marque o governo Lula 3. O que tem de bom é o que já... É, o que marca o Lula 3 é o ódio, a vergonha, o recorde, o recorde da desmatação, o recorde de rombo, o recorde do deficit, o recorde de gastando dinheiro com viagem, o recorde do dengue, o recorde de morte de mulheres, feminicídio, o recorde dos anonames, ou seja, muitos recordes no governo Lula. E está faltando alguma coisa nova que possa reverter esses números. Se continuar sem fazer nada, vai piorar. É isso, vamos ver outro recorde. Se continuar sem fazer nada, vai piorar. Olha o grosso chegando, pessoal. recorte da pesquisa, para ouvir o Tales Faria na sequência, já está aberto aqui esse recorte no nosso telão, é o seguinte, 58% acham que Lula fez menos do que se esperava até agora. Para 56% dos ouvidos, vida continua a mesma depois que o presidente Lula voltou a presidência da República. Então, é isso, pessoal. 58% dos eleitores ouvidos pelo Datafolha, eles consideram que o presidente Lula fez menos do que poderia à frente do Palácio do Planalto. Já 24% acham que ele entregou o prometido e 15% consideram que ele superou a expectativa. Tales? Você vê que eles estão derretendo, né? O Tales é um homem apaixonado pelo Lula. Mas olha o que ele fala aqui. Olha, primeiro, a gente que ouve lá as pessoas do governo, tal, a gente, o que ocorre com eles. Eles, da boca para fora, falam que ah, não, não é tão preocupante assim, a gente vai reverter, não sei o quê, tal. Da boca para fora, até o Lula diz, não, não, não está, quando a gente começar a coisa da economia, essa coisa com os evangélicos vai se resolver, quando a situação, à medida que o governo for avançando, a coisa, eu não estou preocupado com os evangélicos, não é verdade. Está preocupado, está todo mundo preocupado, muito preocupado, o coach que viveu essa situação sabe como é, a turma fica olhando esses números de pesquisa e fica muito preocupada. Está todo mundo preocupado. Está todo mundo preocupado. A grande realidade é que está todo mundo preocupado. Olha só, pessoal, a manifestação. Diz para mim, se não está todo mundo preocupado, olha só essas manifestações, olha isso. Aqui parece que teria uma Kombi, porque as manifestações é assim, aqui tem duas Kombi, uma Kombi e meia, é contagem de Kombi. Olha, aqui em São Paulo foram três Kombis, aqui na Bahia foram duas, aqui no Sul tem meia Kombi, não conseguiu nem enxar as cadeiras do meio. essa casa aqui no Rio Grande do Norte foi uma Kombi com dois lugarzinhos na frente. Olha isso, que vergonha. Olha isso. Então vamos... que pobrezinho, pobrezinho dos petistas. Olha a diferença, olha a diferença agora, olha isso. Uau! Olha a diferença, cara, que medo. Hoje, às 15 horas, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas esses números, né, das pessoas, dos petistas nas ruas, mostra que realmente a direita venceu as ruas e a esquerda não consegue voltar e isso é mais um sinal de que nós iremos vencer. Em 2024, nós iremos levantar o maior número de vereadores, o maior número de prefeitos. Em 2026, nós vamos vir com tudo para ganhar mesmo de maneira esmagadora. Eu acho que eu e você que acreditamos no nosso Brasil, nós precisamos ter o pé no chão, entender que a situação é complicada, existe muito problema, uma cassação à direita, aonde muita coisa ruim ainda vai acontecer, mas, assim mesmo, nós iremos vencer. Nós iremos vencer, nós teremos uma grande vitória, coisas grandes acontecerão na nossa vida. Eu acho que a gente tem que observar isso, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês, eu vejo vocês às 15 horas, pessoal, todos os dias, às 15 horas, nós temos um programa chamado Aconteceu Agora. Então, tudo o que acontece, nós mostramos para você, tanto no Brasil, nos Estados Unidos, ou no mundo. Tchau, tchau, que Deus abençoe nosso querido Brasil. Um abraço.